Karen é mulher? Mano, Karen é tipo umas mulheres de meia-idade, assim, pistola dos Estados Unidos. Sempre, é uma menina muito aleatória, velho. Coitado de quem se chama Karen aqui no Brasil, não tem nada a ver. E aí ganha de praxe ainda um nome desse. Normalmente loiras. Ah, mas normalmente americanas, tá ligado? Sempre. Vamos ver. Nos últimos anos, Karen se tornou um meme bastante conhecido nos Estados Unidos, referindo-se a um tipo específico de pessoa branca de classe média com comportamento que denota um privilégio e superioridade em relação a outras pessoas. Em muitos registros na internet, podemos ver essas Karens em ação, surtando, brigando e tendo comportamentos completamente desagradáveis. No entanto, se elas achavam que ficariam impunes, estavam muito enganadas, pois muitas vezes elas acabam se dando mal. E será isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Koki e hoje nós vamos ver Karens que acabaram se dando mal. Estou deixando o seu like, clica aí no botão do gostei e também já vai embaixo. Ô, mano, todo mundo tem alguém na família que é assim, tá ligado? Uma tia chata pra caralho. Ou uma tia, ou algum conhecido, sabe? Que pariu, velho. Todo mundo tem, mano. É incrível. Baixo, clica no botão de se inscrever. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver essas Karens, ou Karens, que acabaram se dando muito mal. Cara, a vibe desse canal é muito canal de 2010, né, mano? Jesus Cristo. Ai, gente, imagina ter que trabalhar lá e receber uma pessoa. Que coisa dessa, cara? Gente do céu. Por que ele fala desse jeito? Parece canal de criança. Ah, mano, eu acho que é pra ser um... É um canal. Que ele não tenta fazer um tipo de personalidade dele. É tipo... Um canal como um canal de TV, entende? É como um apresentador. Aí ele usa uma linguagem meio neutra, assim. Vem coisa de apresentador isso aí, tá ligado? Ou talvez seja só o jeito que ele fala mesmo. Mas passa essa vibe. O canal dele, no geral, passa essa vibe. Informou sobre a situação de seu cupom e ela simplesmente surtou, gritando e xingando, exigindo que o rapaz arrumasse alguma forma de incluir o cupom dela. Mas, como ele mesmo diz, não... Colocou a mina. Putaço, caralho. O sistema já não aceitava mais. Não havia o que fazer. Mas as justificativas não foram suficientes para acalmar a mulher, que continuou dando xilique no local. Nossa senhora, gente. Mano, como que a gente está em 2024 e as pessoas não entendem que o atendente da loja não tem nada a ver com a gerência? Não tem nada a ver. Não deu certo aqui, ó. Culpa sua. Não, o cara não tem nada a ver. Um morador de um condomínio estava entrando no local tranquilamente quando, em um certo ponto, acabou se deparando com um casal de moradores que andavam de bicicleta por ali. Até aí, nada demais. O problema é que, ao avistar o homem entrando, a mulher, sem papas na língua e sem ao menos conhecer ele, pergunta o que ele estava fazendo ali, já que se tratava de um local de residência privada. O homem que era negro logo já percebeu que estava sofrendo racismo e que a mulher nem mesmo considerou a hipótese de ele ser um morador por conta de sua cor. Rapidamente, ele pega o seu celular e começa a filmar toda a atitude lamentável da mulher, que continua o indagando sobre sua presença ali no local. Ele acaba respondendo... Nossa, que nojo! Porque o cara é negro, ele não pode estar na porra do condomínio. Meu Deus. ...dizendo que também era morador e ela, em tom de deboche, meio que duvida do rapaz. Pergunta o seu nome e ele diz que não precisa falar e que não deve nenhuma satisfação a ela. Afinal de contas, ele estava no local que reside. Sabe o que é pior? Essa mina mora nesse apartamento aí, com essas coisas. Essa gente tem qualidade de vida. Eu nunca vou me matar por causa disso. Povo que vive uma vida com uma qualidade de vida boa. Se eu falhar na minha vida... Porra, toma no cu, velho. Oh, ok. Even if you live here... Pô, ser um povo tão imprestável desse jeito e tem uma qualidade de vida mínima, mano. Eu tenho que ganhar, conseguir, tá ligado? Puta que barulho, velho. Acaba convencendo a mulher com muito custo de ir embora e parar de discutir. Com certeza, o marido, percebendo que a mulher estava passando dos limites, quis evitar algo pior. E ela foi embora, mas, de qualquer forma, seu rosto acabou sendo exposto na internet e ela ficou bem famosa. Não, ela tem que ser expulsa dessa porra. Ela foi expulsa dessa merda de condomínio, né? Pelo amor de Deus, velho. Em uma outra situação... Essa Karen tem cara de que pode ficar anos sem trabalhar e eu só fico um dia sem trabalhar, não pago conta. É claro, velho. A gente tem tempo de parar na rua e falar que um rapazigo não tem nada a ver com o lugar que mora? A gente não tem tempo dessas coisas. Não, mesmo que tivesse tempo, né? Eu tô parecendo o Paulo Cogos agora, que eu tô ficando louco. Nem que tivesse tempo, né, e tal. Mano, é um absurdo, velho. Esse povo é muito desocupado, velho. Aí vira preconceitoso, tá ligado? Não tem mais nada pra odiar na vida? Vai odiar os outros, né? São também registrada por uma pessoa que estava no mesmo local, podemos ver uma mulher na sala de espera de um hospital revoltada e descontando sua insatisfação em quem aparecesse em sua frente. Nas imagens, podemos ver a mulher já em pé, andando de um lado para o outro no local e falando sozinha. Quando uma mulher que estava ao seu lado também na sala de espera questiona a sua impaciência, foi então que ela simplesmente aproxima seu rosto do rosto da mulher e grita muito alto, a xingando e praticamente cuspindo em sua cara. Nesse exato momento, já de saco cheio da mulher, o segurança do hospital se aproxima e a coloca em seu devido lugar. Ele ordena que ela ficasse sentada e quieta. Caso contrário, a expulsaria dali com todo o prazer. Ah, eu queria ver o grito, mano. Segundo algumas informações, ela estava aí... Ah, e tinha que muito que ter levado para fora, tá ligado? Porra. ...dada com uma certa demora para o atendimento. E por isso, começou a se revoltar. O segurança a avisou algumas vezes que ela não poderia criar nenhum tumulto ali, mas ela preferiu desobedecer e ganhou uma bela lição de moral. Ah, mas esses gritinhos... Manda para fora, cara. Vai tomar no cu, velho. Faz alguma diferença, tá ligado? Ela já está atrapalhando o rolê de todo mundo ali, velho. Algumas pessoas estavam no Walmart fazendo suas compras tranquilamente. Tudo parecia calmo e normal, como qualquer outro dia. Até que, em um certo momento, uma mulher entrou no local para deixar esse dia, digamos que, mais inusitado. Registro feito por outros clientes mostra uma mulher entrando no local e já criando um caos. Ela grita, anda depressa, xinga quem aparece na sua frente e diz que precisa de comida. Mas não pense em você que ela pede a comida calmamente. Ela simplesmente grita para todo o mercado ouvir que ela precisa de comida. Obviamente que todos que estão no local param para ver a situação e até mesmo se distanciam dela com medo do que ela poderia fazer. Ela fica andando dentro do estabelecimento por alguns instantes, deixando as pessoas preocupadas e assustadas. Tudo foi filmado, compartilhado e, claro, que viralizou. Nas imagens, também podemos ver o homem que filmava brincando com a situação. Mas ela escuta e o xinga gritando. O vídeo termina aparentemente sem uma solução, porém, segundo algumas informações, a polícia foi acionada e ela foi contida, levada para a delegacia e sua família foi acionada. Alguns rumores... Que porra é essa, cara? Rumores dizem que a mulher sofria de transtornos mentais e por isso acabou fazendo aquilo. Ô, gente, se a mina tem transtorno mental, não é uma cara, hein? Porra. É que é de acordo com alguns rumores, mas porra, sacanagem, velho. Se a mina tem transtorno mental, porra, fumando em local proibido. Fumando já é o problema, né? Uma mulher acabou sendo vista dentro de um estádio no momento em que acompanhava o jogo, mas ela descumpria uma das regras do estádio. Pessoas que estavam ao redor dela percebiam que ela começou a fumar, o que é extremamente proibido no local. Mesmo com algumas pessoas avisando... Cara, ela ter transtorno mental não justifica. Não, então, de fato não justifica, tá ligado? Eu entendo. Mas assim, ela pode não ter controle das ações, tá ligado? Do... Das reações emocionais dela, tá ligado? Tipo, se ela tivesse feito algo de errado, ela e os responsáveis, de certa forma, né? Os familiares dela teriam que meio que se responsabilizar na parada, tá ligado? Porque eu não sei, eu não sei se é, tipo, que condição que ela tem, se ela realmente tem algum tipo de transtorno, tá ligado? Mas... É nesse sentido. Depende, né? Às vezes não é uma condição mental que evite ela de tomar as próprias decisões, né? Então, pau no cu dela, tá bom. Ela ignorou e continuou fumando. Um dos policiais que fazia segurança do estádio, então foi acionado e se dirigiu até o local onde se encontrava a mulher. Chegando lá, o policial a explica que era proibido fumar no local e pede para que ela apagasse ou então se retirasse para fumar na parte de fora. Mas a mulher simplesmente ignora e ainda coloca o cigarro no rosto do policial como se estivesse oferecendo para ele fumar. O que, claro, afrontava o policial. Irritado, o agente simplesmente a pegou pelo braço e a retirou a força dali. Também, né? Ela tenta resistir, começa a chorar e gritar, protagonizando um tremendo papelão. Mas o policial mantém sua conduta. A retira do estádio e ela acaba sendo expulsa. A torcida aplaude a atitude do policial. Também, né? Porra, fumando ali, caralho. A mulher dando cigarro, mano. Foi um mau deboche e tal. E resistir a função do policial e tal é perigoso, tá ligado? Não é que é perigoso. É perigoso para o policial e tal. Eu acho que daí você se ferra mais ainda, cara. Que é resistência de prisão ou algo assim. Então, o Priscila já fumou? Gente, eu já falei em vídeo sobre isso em 2022, eu acho. Faz muito tempo. Já fumei sim, foi ver pra essas porra aí. E eu já tava, tipo, acho que... Acho que agora faz um ano já que eu não fumo. Nunca mais fumei. E eu tive problema com isso. E é por isso que eu fiz aquele vídeo fumar pendrive ao caralho. Se quiser, você pode ir lá ver. É uma bosta. Não usa essa bosta. Um homem resolveu dar uma festinha e receber os amigos em casa. O que é algo... A Cisina, né? A cara dela, ixi... Algo bem normal, por sinal. Mas realmente não recomendo você a fazer isso caso tenha uma vizinha Karen igual a essa do... Karen. O Karen. O registro feito pelo morador que estava recebendo os amigos. Meu Deus do céu. Podemos ver ele filmando pela janela o momento em que um de seus amigos... Olha essa véia, mano. Pelo amor de Deus, gente. Ô, minha filha. Aposentada, tá ligado? Vai jogar um Fortnite, sei lá, velho. Os amigos chegam na rua de sua casa e a pessoa simplesmente o recebe com xingamentos e chutes em seu carro. Ela se mostra muito... Não é todos os brancos mas é sempre um branco e um negro, tá ligado? Vocês estão vendo? Porra essa, mano. Tem um monte... Nossa, casa de racismo nos Estados Unidos. Puta que me pariu, velho. Muito irritada e o homem pede calma a ela. Logo depois ela corre em direção à porta da casa do vizinho e desfere um baita chute além de tocar a campainha. O vizinho tira a proteção da janela e aparece questionando o que estava acontecendo. Ela se aproxima dizendo que ele não poderia fazer festas ali mas ele indaga que estava apenas recebendo os seus amigos e que não era uma festa. A mulher continua reclamando e xingando mas acaba não impedindo o vizinho de receber seus amigos. Até porque a casa é dele e ele recebe quem ele quiser, né? Caralho, isso é uma casa, tá ligado? Nossa, pelo amor de Deus tem um vizinho desse. Essa festa é proibida. Essa festa é proibida. Mas a polícia foi acionada. Os agentes conversaram com ela e ela finalmente se acalmou. Karen amarrada no banco do avião. A mulher acabou causando um grande alvoroço dentro de um avião durante um voo e por conta disso os comissários tiveram que tomar medidas drásticas para garantir a segurança de todos na aeronave. A mulher em questão pegou o voo normalmente mas em um determinado momento por uma razão... Para garantir a segurança de todos vamos jogar ela fora do avião, tá ligado? Ia ser foda. Desconhecida ela simplesmente começou a surtar xingando e atacando todos os passageiros e comissários além de tentar abrir a porta da aeronave em pleno voo. Temendo algo mais sério que poderia afetar até mesmo a segurança do voo os comissários tiveram que imobilizar... Devia ter amarrado nas do avião. É, isso é foda. ...prender a mulher em seu banco. Além disso, precisaram ficar ao lado dela vigiando para que ela não se soltasse e causasse algo pior. Caralho! Passagem... Meu Deus! Olha os... Cara, isso pode ser feito? Eu não tô falando que não deveria ser feito. Obviamente deveria ser feito mas não vai dar bosta pros caras, né? Da aeronave e tal. Pelo amor de Deus, eles não merecem sofrer por causa dessa mina, velho. Eu espero do fundo do meu coração que isso aqui seja protocolo, tá ligado? Eles não tenham se ferrado. Eles acabaram filmando o momento em que saiam do voo e a mulher estava lá amarrada no seu lugar. Meu Deus! A cena acabou gerando muita polêmica por um possível exagero por parte dos comissários. Gente, é um avião. É um avião. Se der uma coisinha errada, você bate no ônibus. Tô brincando, né? Só pra brincar. Mas vocês sabem, né? É um avião, caralho. Mas eles se justificaram dizendo que se não fizessem aquilo, a mulher poderia comprometer a segurança do voo. O piloto do avião ainda foi obrigado a parar em um aeroporto antes do destino final por conta de toda a situação, atrasando a viagem dos demais passageiros. Uma mulher acabou sendo vista em um restaurante protagonizando uma cena bizarra em um verdadeiro caos. Tudo parecia tranquilo dentro do local até que uma mulher que estava com um amigo se descontrola e começa a reclamar de algumas mulheres que estavam na mesa ao lado e, segundo ela, falavam alto demais. Ela começa a xingar as mulheres e ordena que elas falassem mais baixo. Mas, para provocar, as mulheres começam a falar mais alto ainda. Aí eu gostei. Aí eu gostei. Se levanta e começa a gritar quando, surpreendentemente, as mulheres começam a tacar comida e bebida nela e no amigo. O amigo acaba revidando, jogando bebida e o restaurante acaba virando o palco de uma verdadeira guerra de comida. Caralho! Dei fudendo! Meu Deus! Caralho! Gente! Os outros clientes que estavam no restaurante acabaram se assustando e se afastando para não se sujarem de comida. Muitos ainda conseguiram filmar o ocorrido e o momento viralizou na internet. Segundo alguns relatos, as mulheres foram expulsas do restaurante. Pior que eu gostaria de presenciar isso também, velho. Mano, nossa, isso aqui é uma fofoca foda pra caralho, tá ligado? Puta vida, mano. Entregadora de comida. Uma entregadora de comida levou o alimento na casa do cliente e chegando lá, acabou se mostrando insatisfeita por conta da gordita que ele havia lhe dado. A partir disso, uma confusão aconteceu e tudo foi registrado pela... Gente, reclamando de gorjeta, caralho, velho. ...câmera de segurança instalada na campainha da casa do homem. As imagens registradas pelas câmeras mostram a entregadora falando com o cliente pelo interfone, onde diz que os oito dólares de gorjeta que ele estava oferecendo era muito pouco, já que, segundo ela, o restaurante era muito longe. Ela diz ter gastado quarenta minutos, mas o homem logo indaga que a distância de sua casa até o restaurante era de, no máximo, vinte minutos e ela estaria mentindo. Conferindo a distância, podemos ver que, na verdade, se tratava de doze minutos, ou seja, até menos do que o cliente falou e ela dizia que queria tentar enganá-lo para ganhar mais gorjeta, mas... Tá reclamando que ganhou dinheiro. Pô, então, velho. Caralho. Imagina essa mina no Brasil aqui. Aqui você vive de troco de iFood, tá ligado? Meu Deus, gente. Oito dólares é quase cinquenta reais. Não, eu não entendo lá no contexto de lá, mas, mano, tá ligado? Caralho. A mulher insiste, diz que ele não sabe muito bem a distância, tenta convencê-lo de todas as formas e vendo que ele não aumentaria a gorjeta, ela simplesmente aumenta o tom de voz, surta e leva a comida do cliente de volta para o restaurante. É claro que o cliente fez a reclamação e a entregadora acabou sendo demitida. Quer ganhar mais? Beleza, foda-se. Vai ganhar nada agora. Um homem e seu amigo estavam dentro de um supermercado gravando um conteúdo para as redes sociais quando uma mulher percebeu e se aproximou para reclamar da situação. Ela pergunta o que ele estava fazendo. Nossa, pra que elas têm sempre esse semblante assim no rosto, sabe? Tristeza. Cansei da vida, assim, sabe? Já fumei, bebi, ouvi todos os prazeres e desprazeres da vida e não tem mais sentido nenhum assim de viver. Pô, parece que esse povo todo perdeu o tesão de viver, mano. Que isso, cara? continua questionando e perguntando o que ele estaria fazendo ali com uma vara de pesca na mão e irritado com tantas perguntas que não eram de sua conta, ele começa a inventar algumas histórias dizendo que era um programa de TV que estava armando junto com os policiais para pegar um criminoso no local. E a mulher acabou acreditando em tudo. E ela acreditou. Olha que animal. What the fuck, cara? Além disso, ele ainda fala que sua câmera é muda, o que não é verdade, obviamente. Mas ela acredita e tudo fica ainda mais engraçado. No fim do vídeo ela apenas ressalta que não quer aparecer nas filmagens. Mas, como podemos ver, ela acabou aparecendo e para piorar o momento ainda viralizou por todos os cantos. Cara, isso não dá bosta, não? Cara, é brasileira. Uh, representatividade brasileira. Tô feliz, já. Isso tá bosta, não, mano? Nossa, a chance de isso aqui virar um processo é gigantesco, é estratosférica, velho. O que me surpreende é uma Karen não racista. O cara era negro, né, mano? Por que eu não queria aparecer no videozinho, né? Negro e cadeirante. O estudante de direito Angelino Cassova enfrentou o preconceito ao pedir licença dentro de um ônibus do transporte. Até no Brasil. Caralho. Mano, 95% dos carros aqui tem racismo no meio, velho. Coletivo de Curitiba. Após embarcar, ele tentava chegar na área destinada a pessoas com deficiência. Quando uma passageira... Nossa, a menina não quer dar licença. A menina não quer... Saiu um pouco... Prefere brigar do que simplesmente pular daqui, pariu, cara. A passageira ficou parada por minutos e impediu a passagem dele. Um vídeo feito por outra mulher que estava no ônibus mostra o estudante tentando se locomover. Quando a mulher que estava parada foi questionada por outros passageiros, ela continuou se negando a dar passagem e ainda perguntou se estaria em uma floresta. Nas imagens é possível ver que apesar de a passageira estar em pé no coletivo, havia espaço para que ela desse passagem ao cadeirante. Mas ela acabou não aceitando por implicância mesmo. A senhora está tendo educação? A senhora está tendo o mínimo de educação para dar licença para ele passar? Uma floresta agora? A velha tem. Uma floresta agora? Eu não entendi essa beira da floresta. Cara, que filha da putagem, mano. Pario, sério. Que desgraça, mano. Numa floresta? O que é isso? Eu também não sei. Numa floresta por quê? Segundo informações... Olha, a galera toda tiltada. É só ela sair. Depois de alguns momentos, ela decidiu dar espaço e o cadeirante passou. Aproveitando o registro, o homem decidiu ir até a delegacia no dia seguinte fazer um boletim de ocorrência. A polícia iniciou uma investigação. A mulher foi identificada e indiciada por injúria racial. É, claro, né? Reage ao botão por cima. Então, gente, eu vou reagir algum dia, cara. Eu tenho que legendar para trazer aqui para vocês, tá ligado? Alguns outros realities brasileiros. Brasileiro não, né? Porque eu não vou legendar porra nenhuma. Mas eu vou legendar alguns gringos, tá ligado? Eu tenho que legendar para trazer para cá. Vai para frente. Mas eu vou trazer. Karen roubando encomenda. O morador de uma rua acabou tendo que presenciar uma cena bizarra onde, ao sair no quintal de sua casa e se direcionar a sua caixa de correios. Isso porque, ao chegar no local, uma mulher que morava perto simplesmente estava pegando sua encomenda dentro de sua caixa de correios na maior cara de pau. Percebendo a situação, ele já chega filmando tudo. E questiona a mulher sobre o fato. Ela, então, tenta se justificar dizendo que percebeu muitas encomendas sendo entregues ali naquele endereço e que ela teria que verificar melhor isso. Uma justificação... Porra que ela tem a ver com a merda da encomenda. Tá achando estranho? Chama a polícia. Mas não vai você lá, velho. Porra é essa, mano? O homem, claro, fica revoltado e diz não entender o que ela está querendo dizer. Mesmo assim, ela ainda continua se justificando e começa a ir embora... Porra é aquela que ela tem na bolsa, tá com um alicate, uma torneira? ...encomenda do homem em mãos. Ele se aproxima, puxa a sua encomenda de volta. Ela ainda tenta resistir, espirra um líquido nele que parece ser água e ele, super irritado, acaba jogando a caixa da encomenda nela. Patinho do cachorro. Que dó desse cachorro, velho. Preso nesse animal, velho. Pariu, cara. Borrifador, velho. Certeza que é alguma coisa com pimenta, sei lá. Tá do cachorro, velho. Ao perceber que ele havia atacado a caixa, ela acaba fazendo um baita drama. Se joga no chão e finge chorar em uma cena bizarra, dizendo que ele tinha matado ela. Me! Excuse me! Me! Ow! Oh, meu Deus! Você me matou! Eu não. Você me matou! Caralho, que... Mano, qual que é o propósito? Isso é fake, não é possível. Cara, juro por Deus que Estados Unidos, mano. Você não tá ligado. Com certeza, ela fez aquilo na intenção de colocar o homem como culpado e tentar inverter o jogo. Porra, porra, que imagina, né? Não imaginava um negócio desse. Essa narração aí agora foi foda, hein, mano? Mas, felizmente, ele acabou conseguindo gravar tudo e expor a mulher, onde todos puderam ver que a surtada era realmente ela. Karen reclamando na academia. Uma mulher... Tudo que é canto, né, velho? Socorro, mas tá pior que mosquito, velho. ...estava em mais um dia de academia, normalmente, quando decidiu gravar um exercício de seu treino, como de costume. Ela, então, se posiciona e começa a fazer a filmagem. No intervalo do exercício, então, ela acaba passando por uma situação bem desagradável. Isso porque uma mulher, também aluna da academia, se aproxima dela e do nada, sem ao menos conhecê-la, começa a reclamar da roupa na qual ela vestia. Segundo a mulher implicante, a roupa seria muito curta ou mostrava demais a parte de cima dela. A mulher que treinava em paz... Nossa, é mó bonito o bagulho, velho. Que porra que ele tá reclamando, cara? O corpo é dela agora? A casa acaba fechando o semblante, ficando bem irritada e diz não se importar com a opinião da outra mulher. Ainda pede para que ela saia dali, pois estava atrapalhando o seu treino. Envergonhada com a situação, a mulher simplesmente foi embora. Segundo relatos, a mulher saiu por um momento e foi novamente implicar com a mulher, que dessa vez não filmava. Ela acabou se revoltando, chamando a administração da academia, explicando a situação e a mulher implicante foi convidada a se retirar do local. Esse foi o vídeo, dê seu like. Que pariu que negócio horrível. velho, nossa senhora, eu não quero encontrar a Karen assim nunca na vida. Pariu, velho, a gente já tem muito problema pra vida, tá ligado? Assim, não vale a pena, mano. Jesus amado, não desejo isso, meu pior inimigo.